Kira, tô entrando. E aí, mana? E aí, fresca, tudo bem? Mulher, eu vim trazer teu dinheiro que tu me emprestou lá, teu cartão. Ai. Tá, mulher, peraí, mas tá faltando dinheiro aqui. Ai, mana, eu sei, mas daqui a 20 dias eu trago teu dinheiro bem certinho. Senta aqui pra gente conversar. Ah, não, Cronela, tu só pode estar de palhaçada pra minha cara. Tu usou 800 reais do meu cartão e tu só vim aparecer com 200 reais. E isso não é nem a metade da compra que tu fez. Mas daqui a 20 dias eu trago teu dinheiro bem certinho. Negativo, amiga, esse cartão tem que pagar amanhã mesmo. E eu tô sem grana e o meu nome não vai ficar tudo pela tua culpa, não. Dá o teu jeito. Faz programa, faz um bazar, vende as tuas roupas, entendeu? Só sei que eu não vou ficar no furo. Vou logo te falar. Dá o teu jeito, dá o teu jeito, dá o teu jeito. Ei, mano, tu tá me estranhando, é? E tu jura que eu vou vender minhas roupas caríssimas por um preço de mexaria só na tua cabeça, né? E eu vou ficar no prejuízo pra tua causa. Coitada, né, querida? Coitada. Ai, mano, eu tô sem chão, olha. E o pior de tudo é que eu não tenho nem dinheiro pra receber. Mas, mana, tu é louca. Tu pega as coisas dos outros e não tem nem dinheiro pra pagar no final. Eita, queira, como tu tá ignorante, hein? Deus me livre. Mas, claro, mana, tu pega as coisas emprestadas dos outros e não tem nem como pagar. E tu queira que eu ficasse, como? Feliz da vida. Calma, Fresca, que eu vou dar um jeito. Amanhã mesmo o teu dinheiro tá na tua conta. Pode deixar. Pois, eu te espero mesmo, porque senão eu vou te expor todinha. Tu vai me conhecer é hoje. Eu coloco as tuas fotos nas redes sociais, eu vou lá na tua casa, eu vou até um de Judas pegar a volta atrás de tu. Mas eu te encontro. Pode deixar. Ai, cadê ela, hein? Eu tenho que ficar aqui no sol ainda. Ai, palhaçada. Olha, o portão dela tá aberto, eu vou invadir. Meu Deus do céu. Fica desorganizada, ela fica com tanto boy, não tem nenhum pra alçar, olha. Meu Deus do céu. Cruela, tô entrando. Tô entrando. Tô indo, calma aí. Tô indo, calma aí. Ei, mana, eu vim aqui, né, buscar meu nome, porque eu não caiu nada via pixie. E eu vim aqui, né, saber o que aconteceu, mana. Tu sumiu. Oi, mulher. Tu nem avisou que vinha. Mulher tá parecendo, assim, de surpresa, assim, do nada. E aí, mulher, tu conseguiu? Pelo visto, eu acho que sim, né? Porque eu tô vendo aqui um monte de compra em cima da tua mesa. Um monte de sacola, caixa de sapato. Acho que sim, né? Mano, eu até consegui ter dinheiro, olha. Mas aconteceu os imprevistos. Eu tive que comprar um monte de remédio, mulher. Porque tu sabe, né, que é nossa saúde em primeiro lugar. Sim, com certeza. Mas tu sabe, né, mana, que eu sei quando tu tá mentindo. Porque essa tua cara nem treme. Eu? Mentindo? Jamais, querida. Mana! Mana, tu usou o dinheiro de me pagar pra tá fazendo compra pra ti? Tu é muito cara de pau, devendo e luxando com o dinheiro dos outros. Ah, não, mana. Mana, essas compras aí é que uns presentes que eu ganhei de um boy aí, tu sabe, né? Mana, tá aqui toda a matas fiscais. Olha aqui. Olha esse sapato. 120. Olha esse outro. 150. Menina, tem um macacão também. 180. Mano, até aí tu tem um bom gosto, né? Eu tô pré-pras só contigo. E aí, mana, tu vai pra onde com as minhas compras? Mano, eu sei onde essas lojas vinham aqui. E eu vou lá trocar tudo pra mim. Porque esse dinheiro, ele era meu. E nada mais justo, né? Sim, mas foi eu que consegui. Não sei como, né? Mas também não me interessa. Mana, eu já vou indo porque, como eu te disse, que eu não iria ficar no prejuízo. E até logo, né? Ai, meu sapato novinho. E agora, como é que eu vou pra academia? E de nada, viu? E não peça mais o meu cartão emprestado. Viu sua égua? Porque com o bicho da caloteira a gente faz é assim. Meu Deus, tanta sacola. Nunca vou fazer esse portão. Ai, vai ver como é que eu... Meu Deus, minha sandália. Ah, mas eu tô nem aí mesmo. Eu tô cheia de sacola, de bolsa aqui. Vou sair a turma. Eu tô cheia de sacola, de bolsa aqui.